Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire E hoje, dia 7 de fevereiro, mano, meia-noite e 10 agora, acabou de chegar novos eventos E a tão sonhada e loja misteriosa que todo mundo tava querendo saber se vinha, se não vinha Pois bem, galera, tem uma boa notícia pra vocês, chegou, né? E vamos ver lá o que que tem de bom Mano, mas primeiro deixa eu responder aqui um comentário de um inscrito que eu vi Que ele falou o seguinte, que ele viu tudo que ele viu no vídeo, ele já sabia Parabéns pra ele, né? Cria um canal e consiga os seus inscritos também Tô zoando, galera, mas é porque assim, cara Eu tento trazer aqui, porque muita gente quando entra no jogo, simplesmente já vai fechando tudo aqui tão rápido Entendeu? Na expressão de jogar logo e tal Então as pessoas não sabem o que que tá acontecendo de eventos Então por isso que o meu canal, ele traz sempre meia-noite e 4 horas da manhã Eu gravo vídeos, trazendo aqui, mostrando o que tem de novidade através dos banners, de eventos Como que funciona, tentando explicar melhor do que você ter que ficar lendo Então se você assiste o vídeo, você já assiste ele todinho, né? Beleza? Então já deixa um like aí pra tá ajudando a gente Compartilha o vídeo, se não for inscrito, se inscreve e ativa as notificações Então vamos lá Corrida de colecionadores, né mano? Isso aqui, vários youtubers falaram a mesma coisa que isso aqui é um dos jogos Um dos eventos que não é de sorte, é de azar Mas roubado, né mano? Porque você joga e fica passando o dado, fica dando voltas e voltas E não cai no grande prêmio A chance é muito pouca, cara Tanto que no vídeo passado, poucos inscritos aqui conseguiram pegar as skins principais que escolheram Beleza? Vamos mais E amanhã, dia 8 de 8 até o dia 12 de fevereiro vai estar de volta o Kalahari Só que agora eu acredito que ele vai estar completo Assim como tá no servidor avançado, ele vai vir completo Recheado de recompensas Essas recompensas, mano, tá lá naquele banner que mostrou, né? E você jogando lá tantas missões no Kalahari Vai estar dropando aqueles óculos vermelhos E você juntando com os azuis, você vai poder resgatar aqui esse tênis, essa roupinha e tal Muita coisa bacana Então, corre que amanhã vai estar muito da hora, mano, Kalahari Beleza? Complete as missões voltas aulas Que é isso aqui que eu tava falando, que é os óculos azuis, né? E isso aqui é a missão do Kalahari Tá vendo aqui a observação? Droparão após partidas no Kalahari Tá vendo? De 8 a 12 Então você jogando no Kalahari vai pegar os óculos vermelhos pra você trocar por isso aqui Beleza? Muita gente tava na dúvida Ah, não tô encontrando, não tô encontrando óculos vermelhos Só no dia 8 e até o dia 12 que vai ter os óculos vermelhos E somente no mapa Kalahari, tá? E volta às aulas aqui, os óculos azuis Você joga, ganha ele jogando o modo contra squad 4 contra 4 Que você consegue pegar os óculos lá que tem as missões, beleza? Lançamento do novo passe de elite, belezinha Vocês viram que não tem o mapa, ou não tem ainda, ainda no momento da gravação desse vídeo Meia noite e 13 do dia 7 de fevereiro Não tem ainda o banner da Loja do Desejo Mas se você for aqui no anúncio, você vai ver aqui ó Loja do Desejo está disponível evento do dia 7 até o dia 13 Tá? Então vamos entrar aqui, vamos acessar ela Espero que ninguém me convide agora pra jogar Porque senão sai bagunça o vídeo todo, né galera? Vamos lá Na Loja do Desejo, cara, ela funciona da seguinte maneira São 6 prêmios, vocês estão vendo aqui, são 6 prêmios Esse aqui é o grande prêmio e aqui é o prêmio secundário, tá? Você vai escolher um dos 6 prêmios que tem aqui, tá? E vai escolher um dos 6 prêmios secundários O Rei Caveira eu já tenho, esse eu tenho, esse eu tenho Só não tenho as femininas e nem quero Então eu vou tentar, vou marcar o Rei Caveira, mano Porque eu já tenho ele, mas só que eu não tenho, acho que algumas peças dele Deixa eu só conferir, mano, só conferir certinho aqui, deixa eu ver Eu acho que eu não tenho todas as peças do Rei Caveira, cara Vamos conferir aqui, eu acredito, porque eu lembro que eu não comprei ele completo Eu fui ganhando as peças, ó Esse aqui, o colete é aquele colete com os negocinhos do lado E eu não tenho ele, quer ver? Ó, não tem, não tenho ele não Deixa eu ver aqui pela loja, certinho Já eu volto lá, galera, pra falar sobre aquilo ali, tá? Deixa eu só ver se eu tenho mesmo aqui o pacote do Rei Caveira ou não O Rei Caveira, o pacote dele, deixa eu ver quanto que vale aqui o pacote do Rei Caveira Aqui, ó, 1500 diamante, beleza? Ó, eu não tenho o colete e nem o sapato O pacote do Rei Caveira O outro pacote que tá lá é o do Príncipe, que não tá mais ele aqui, né? Não tem ele aqui O Príncipe, também tem aquela besta lá, o bestão lá Cadê aqui? Deixa eu ver se tem ele aqui Aquele do Era do Gelo, também não tem ele aqui, mas pra vender também na loja, tá? Então é a chance de você conseguir ele Mas ele estaria mais ou menos valendo na faixa de 1500 a 1000 diamantes O outro é esse aqui, né? Eu já tenho ele completo Que é o pacote chefe da Mafia, 1500 diamantes Então só aqui já tá dando mais de 4000 diamantes Por que que eu tô falando o preço só desses principais aqui, tá? Vamos voltar lá que eu vou explicar melhor por que que eu falei os preços dele Ó, se você somar os giros Você pode fazer 6 giros Só aqui, ó, aqui ele fala aqui, ó, escolha um dos 6 prêmios para o grande prêmio Um dos 6 prêmios para o secundário, prêmio para o secundário Após a confirmação dos 2 prêmios, você terá 6 prêmios que podem ser resgatados ao girar O preço do giro continuar subindo Ah, my God, começou O preço do giro vai continuar subindo Cada vez que você girar, vai subir, tá? Então aqui os preços do giro, ó 1, 19, 2, 59, 3, 199, 4, 399, 5, 699, 6, 799 Se você, digamos que a sua skin que você escolheu Então vai sair no último giro Você vai gastar 2.174 diamantes Mas como eu disse, né? Mas só que aqui você não escolhe todos que estão aqui Então vamos supor que nem eu aqui Vou escolher o pacote Rei Caveira Se eu não tivesse nada do Rei Caveira 1.500 diamantes, só aqui nele, né? E aqui no prêmio secundário Vamos pegar aqui, por exemplo O pacote de moda da praia Porque esse aqui eu já tenho O moda da praia eu não tenho o short, tá? Então, e também tem a MP40 Coelho Malvado Só que a MP40 Coelho eu já tenho também E a Scar Inferno eu acho que eu também já tenho Então eu vou nesse aqui, tá? Então eu escolhi o que mesmo? Foi o Rei Caveira e o moda da praia Só confirmar aqui pra vocês verem Vamos dar ok Putz, eu vacilei, mano Era pra ter pego o pacote do Alok Olha que eu não tenho pacote dele Vacilei, agora já foi Vamos lá Então aqui, o que que vem aqui dentro de premiação? Caixa de fragmentos, caixa de fragmentos Que não vale bulufas, né? A skin do pet raposa Um cartão de personagem level 6 E as duas skins Então, beleza Dito isso, vamos ver quanto que dá isso aqui Vamos ver aqui na loja Os dois pacotes O pacote da praia, mano Deixa eu ver aqui o pacote da praia Tem ele aqui ainda pra vender 799 com 1.799 mais 1.499 Então aqui já dá 2.298 Então tá no lucro, velho Então compensa, né? Tá compensando Aparentemente parece que compensa Porque se eu girar tudo Deixa eu voltar Cadê? Porque se eu voltar tudo Se eu girar tudo pra conseguir eles Então eu vou conseguir, né? Um preço bom Eu não vou girar, cara Porque eu tenho certeza absoluta Que esse primeiro giro Vai me dar uma caixa de fragmentos Você acredita? Quer ver? Se der caixa de fragmentos Vocês estouram o like, beleza? Olha lá Vamos girar aqui, ó Olha, prepara o like Prepara o like Já fica dedinho no like aí Que ainda não deu o like E atenção Olha lá, olha lá Girando, girando, girando Será que eu tenho que apertar de novo Pra ele parar? Falei que ia dar caixa de fragmentos, mano? Tô falando, velho Aí, ó A vantagem disso aqui É que no primeiro giro Dezenove diamantes Já foi, né? Então, agora Isso aqui já ficou cinza Não vai mais cair aqui Mas eu não vou girar de novo Porque agora vai ser cinquenta e nove diamantes E eu sei que vai dar outra caixa de fragmentos Então Bulhufas Deixa pra lá Não serve pra mim Pra vocês aí Conta aí Com quantos giros Vocês conseguiram pegar Aí a sua skin que você preferiu Se conseguiu pegar, né, mano? Então, galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Espero ter explicado pra vocês Não ter deixado dúvidas aí Sobre o evento Se inscreve aí Se não for inscrito Ative as notificações Compartilhe o vídeo E deixe aquele like, beleza? Eu sou Marcelo Apontes Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui!